Se liga no Masterchef Jonas, meu irmão. Macarrãozinho. Tem que fazer nas faces, meu irmão. Tem que fazer nas faces, que coisa é foda. Tem que estar se babando aqui com uma arrombada. Mas tejonas, a escuta. Ó, tem que deixar me descer mais. Tá bom. Tem que ficar mais morto. Ih, buceta. Nossa. Não faça isso em casa, hein, pessoal. Passa comigo. Fica gostosinho. O macarrãozinho tá quase bom. Não sei se botava no molde, se não coloca. Aqui tá top, hein. É nóis. Vamos preparar nosso almoço, hein. Eita, pô. Só fica queimando direto. Só um arrombado mesmo. Parece que ficou top, hein. Mexe, bebê. Mexe gostoso, bebê. Parece que ficou um pouco mordo, mas tá valendo. Só pra mim mesmo. Tudo no amor. Cara, não é falado não, mas esse tá top. Não é falado não, foi o que eu fiz, não, mas esse tá bom, ó. Não sei se você é apaixonado em macarrão. Delícia. Delícia. Tchau